Blue Space Blue Space Com muitos aplausos, todos, gente! Quem tem gasolina, aplausos muito mais! Tá bom! Ah, pra vestir na área... Tudo bom, gente? 7 horas e meia no posto Pra querer conseguir um livro Mas o Gostoso, eu peço dinheiro com o posto Eu chupei 3 Bicho, já tava lá perdida! Aquela fila de carro com a pão gasolina Eu, assim, ó... Gente! Veio um menino de 19 anos, gente! Foi atleta, aquela confusão E lá... Olha, ele entrou no banheiro Ele tirou a meca Sabe aquela meca da boli, moda? Eu só fiz assim no meu chanel e fui Aí entrou mais 3 Mona, virou um daque rumo Eu só quebrei a luz Sabe que tem gasolina, também não tem luz Pá! Mona, foi uma pelha de céu Aí depois eu vi um que rumo a minha cilindro Aí quando eu vi Aí eu falei Tá boa, sai daqui, viado Mona, como elas queimam, né? Olha, eu tô tão nervosa desse país de vocês Amigos fora do Brasil, que nem eu Oi! Oi, ele é Brasil, né? E também... Então é isso, gente, mas assim Eu não sei o que tá acontecendo no país de vocês Tô me sentindo Tiro óculos! Tiro óculos da América do céu Ah, tiro óculos! O óculos firmíssimo que atravessou o oceano, ó Olha, cara, você expressa como eu tô Olha, gente, a gente viaja, a gente gasta E aí o bicho é meio que eu tiro óculos, olha Eu, velho Entendi, não Entendi, não Porque você tá sem maquiagem por baixo do oceano Oi, mamãe Você deve tá sem maquiagem por baixo do oceano Não, meu, maquiagem você precisa Porque eu sou que nem a minha bãbola Marroa e sábado É um dia Entendeu? Ah, bicho, sabe quando esse óculos? Ah, me domate por Deus Ah, não, viva a glória Oi, Vitor, tô um pouquinho nervosa Não sei, não vai Tudo é da manhã em casa Vem cá Vem cá Vem cá Fui tomar macrinha em crack Eu vou pegar manteiga, cadê? Tadou tudo Quase não querendo usar a casa da vizinha do sétimo andar Sabe quem é, né? E o óculos? O óculos é caro, fiado Que que é? Que que é? Eu não vou tirar, gente Porque eu vou lá pro... Quem acha que eu não estou maquiada, aplaude agora Vou tirar pra pancar vocês Melhor não, né? Porque eu vou enxergar pessoas que me devem essa boate Esse menino, ó, tá até gravado Ele me devem essa boate Ele me devem essa boate Vou enxergar pra lá E aí Puxa! 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 Hoje eu estava vindo do Piauí Eu estava no banheiro Gente, como é chique você vir numa campanha Com uma boa né? É uma cara eu entrando no aeroporto Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Sentei, estava um pouco cansada, eu e aquela menina, a Michelle do Ciclano. Aí o começaram, até mesmo de 9 anos. Aí estava um pouquinho cansada, já cochilei. Aí vem ele com uma panzejosa, limpíssima, no cu. Aí vem ele com uma panzinha, para eu tomar umas bolachinhas. A Michelle, não pode falar da vida dos outros, mas a Michelle é a dona. Pediu 4 pacotinhos de bolacha, virada doce e da salgada. Falei, bicha, você não é fina, faça que nem eu. Que te sente para trazer para casa. Ah, gente, mas como é chique você está, não foi? Acho que eles nem vieram, os comissários. Falei, vai dar um look e vem. A gente estava bem ligado, com uma mulher de brinco. Achei, bicha, bicha, bicha e você com a roupa. Eu sou trinatário. Obrigada. Falei, bicha, bicha. Falei, bicha. Falei, bicha. Vamos lá? Tirar. Tira, bicha, bicha, bicha. Eu quero... Tira a visita, bicha. Falei, bicha, bicha. Por que que não é a coragem no Brasil, né? Ah, meu cu! Vocês pagam a gente o maquiagem, tem maquiagem? A gente que é bonita não pode mais sair na rua! Ah, gente! Eu passo na rua! É uma futebol, é o Zé. Ó, e o Chanel? Quem não lembra de Blackstic? Maria Pereira, é isso? Eu falei boa noite no começo? Boa noite! Não! Eu não vi, você não pode arroz! Se eu pudesse comprar os bós, pra fazer uma boa coisa... Gente, eu vou consumir um, que tem um Chanel. Vocês já ouviram? Não tem Chanel? Não tem Chanel. Mauro Borges, 1963. Vamos dar prêmio a alguém de fora! Olha, nós temos aqui, ó... Silvete! É ti! Vai! Nós temos aqui, ó... DJ Hattestone... Vente! Ô, pessoal! Bate com o Neve! Vem, minha filha! Que piada! Vem, minha filha! Vem, minha filha! Ah, vó, sua puta! Vem, minha filha! Vem, minha filha! Vem, minha filha! Galera! Vem, minha filha! Me bate bobra! Este... Eu já falo com você, Bahia. Chegou agora. Olha, aplausos pro DJ Hanna to Go! E assim, você que ainda não tem o CD dele, pode ganhar. Temos também aqui, você pode comprar lá no caixa. Temos aqui também meu amigo Mara Deus, ele está aqui presente. DJ Paulo Pringles, aplaude! Que também tem convite, convite não, tem CD que eu vou dar, né Paulo? Eu quero o seu! E olha, e vamos falar dessa semana, vocês? E falar da senhora de vocês. Amém! Eu sou mulher. A Pride Edition, aqui na plate, no Space, nós teremos... Só um minutinho. Já chegou alguém, já quer pro Danilo? Olha, nós teremos na sexta-feira festa B-E-E-R e no sábado e domingo um show maravilhoso por causa de vocês homossexuais, hétero, bi, trans, profissionais, tá bom? Então nós vamos ter a gota aberta pra vocês nesses dois dias. Mas na quarta-feira, nós temos que ir aqui na Blue Space, uma festa que meu amigo viu, do Maravilhoso, que é Open Beach. Ela está aí após ela, que é a da 8ª temporada do Recurso e do Race. Naomi Smalls. Naomi Smalls, cadê os aplausos, gente? Cadê? A gente começou a falar sim, a cara de cima. O Rai, a gente, quem acha que eu tenho o Nascimento, conversando com ele é prontinho. Stand here, please. Ai, eu tenho que entenderam. Rio, por exemplo, esse N aqui só vai me falar. Ai, eu tenho que ter um negócio. Enquanto isso, stand here, please. Então vai ter essa festa maravilhosa que é Open Beach, quarta-feira. Você não está aí. Rio, por exemplo, quem pode sair de barra? Não! Quem quer gasolina, não? Quem quer gasolina fica na porta do meio do meu filho da rua? Quem quer? Eu, eu, eu! Quem quer vim ver? Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Pensa e tem Pickers Road? Você pode vim pela lavória da Fer? Você já assistiu o Polterrego Race? Você não sabe o que quer isso. Então, é mesmo que não dá um frocão. Eu vou te dar na Blue Space, tá bom? Você quer um CD? Bicha, agora que aí você quer um vídeo de aula. Aí na Blue Space, quem quer? Sábado ou domingo? Ninguém no telefone, por favor. Ninguém no telefone! Ninguém no telefone! Ninguém no telefone, por favor. A Blue Space, quem quer? Eu vou embora, hi! O que você quer? Meu nome é Nelson Pau. Olá, Eduardo! Aplausos, gente! Prazer em conhecê-lo! Prazer em conhecê-lo, como você está? Sua make-up é bonita! Ah, sim! Sua make-up é bonita! Pico, entorno, e-mai-me, 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 e-mai-me! Você está em São Paulo! Ah, sim! Aquele, ele está no G, ele está no G. De Crois, eu amo você! Brasil, eu amo você! Naome, e a hora da pessoa que vim da França e musica, eu vou te dar pra você! Eu vou te dar pra você! E dá para uma pessoa do público. Isso no meu barro. Ele vai dar um convite pra filha da puta! Você lembra de uma Elza? Ele vai dar um convite pra filha da puta! Aplausos, gente! Peço na hora e oito! Você pensa aí no chão, primeiro que foi tudo. No baixo de você. No chão. Mas quem vai pegar? Você. Você me derrubou? Vamos! Se você conseguir, né? Aplausos. 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 Boa noite! Bora pra �! Aplausos! Aplausos. Alguém que não é cada um menino baiano, vem cá pegar o CD, rapidinho, eu vou pesando o horário. É baiano da onde? Será? Abaixa aí, rapidinho, mas não é por baixo, não sei. Rapidinho, vai lá. Mas a gente continua te conhecendo. Não? Qual é o seu nome? De cima, aí eu falo, não tem espírito. De som, dá uma tia, não sei, só não é porquê, assim. Tá na cesta, o papo, espira até fora. Sim. Já vai amanhã, vai ficar pra barata? Por quê? Quer subir? Agora eu falo pra presidência. Você vai parar por quê lá na Bahia? De? Na Bahia. Mentira, mas eu não vou usar pra barata, mas eu não vou usar pra barata, mas eu não vou usar. É uma bicha do Mac. É gay não? Não. Mas só vale assim, você tá com aquela transsexual? Sabe que aquilo lá é um homem, né? Eu vou te dar até um forcedor. Só tem o que eu vim com a do Herbert, também. Não, mas também vai ganhar dois. Um do Herbert, e o... 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 muito obrigado obrigado muito obrigado muito obrigado obrigado quantos dias você fez emопa ó milho nossa bêra mais brindas bicha a bicha eu só posso ser bem bicha Chegou em São Paulo, lá na janela, meu tia tem em São Paulo. Que mandado, né? Vitor, quem quer você ter alguém que não é em São Paulo? Você é em São Paulo? Dá pra você. Guadulhos? 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 Jaleiro? Tá rapidinho. Ai, desculpa, caiu. Dá um beijo, me engana um beijo. Você, quem pode vir na festa Pride, que vai ter a Blue Space, domingo ou sexta? Você vai lá em São Paulo? Sábado, domingo. Não é sexta. Oi? Sábado ou domingo. A pistola é fina, Vitor? A pistola é fina. Tudo bem, velho? Que lindo. Nabil. Que ideia é esse? Nabil. Isso. Dá um certo, Dabil. Que lindo. Vai ser o marinho de família ou é moratinho? Que vagão. Deixa tudo pra ter para que o app debal, ok? Cê fica até para São Paulo. Cê fica até para lá em São Paulo? Não, não é mesmo. Ah, que legal, né? Tô me lembra aqui na parada, né? Mas brigada, já me viu aqui ou não viu? Ah, está aqui, querendo? Prazer. Então, quando sempre quer tomar uma coisa? Certo. Então você pega só a roupa e me leve que você quis. Apla para o menino não viu, vem. Obrigado, viu, meu amor? Prazer, viu? Já tem meu livro? Olha, quem não tem meu livro, vou descer daqui a pouco, ali na chapelaria, eu quero ver quem tem condições dessa duarte já diminuiu o livro. E pra terminar... Oi, Victor. Acabou esse livro ainda, é bom, mas... Não é que não acabou, meu amor. As vendas foram tantas, eu tô arrebentando as pessoas que estão devolvendo. Entendeu? As pessoas devolvem. Minha amiga, já tem meu livro? Já, ai. Já vim comprar um outro pra cá lá na Suíça. Gente, meu livro, Open Beach, quarta-feira, canal Open, imperdível, primeiro lote já, entendeu? Senta-feira, bigger, sábado e domingo, pride. Último convite do sábado e domingo. Que nada! Que nada! Que nada! Que nada! É um livro. Acabou, é pra caminhar, eu quero pedir dois aplausos para os nossos gerentes aqui da boate, que estão aniversariando, que é o Bola. Aplausos, o Bola! Ele não veio hoje, mas eu senti a bola, eu senti o livro. E eu quero dizer, sempre, amor, um beijo! Olha aquele amigo, de Londres, eu vou falar inglês agora, porque ele é na Santa Cruz. Olha o amigo Tiago, do lado do sábado. Mas só a menino, meu. Aí eu tô com uma conselhinha na boceta, gente. Então, pra terminar, terça-feira agora, tem o Teco do Maçai, tá aqui a partir das 21h30. Falando meu nome, não paga nada. Sexta-feira agora, eu tenho um especial que vai ser na sexta, que é a segunda dose de motina. Lá no restaurante Palha Mia, a entrada, é um litro de gasolina. Tá bom? Olha, porque ele não me queimado. Vitor, mais algum recado? Não, pode ir, tchau. Vitor! Vitor, mais algum recado para lá, mas algum villa, pode ir, tchau. Porque eu não sei. Vitor, mais algum recado para nós? Vitor, mais algum recado para nos cuidar para nós? Vitor, mais algum recado para nós? La nova recada comma. E far mais duas finais. Obrigado.